Um navio com 2.200 passageiros a bordo pegou fogo durante um cruzeiro pelo Caribe. O incêndio começou por volta das 3 horas da manhã na região das Bahamas. O fogo queimou uma área extensa da frente da embarcação, mas ninguém ficou ferido. As causas estão sendo investigadas. A viagem começou em Baltimore, nos Estados Unidos, na sexta-feira. Os passageiros vão voltar para casa de avião.